Cara, olha que ideia boa, não, se liga que ideia boa, a roleta russa gay, calma, não precisa ser gay na real, acho que dá pra brincar com os amigos assim e não ser gay, ouve bem, é um amigo de Shoei, meu Deus, e os outros amigos, meu Deus, que sério, os outros sem calça, aí tu vai dizer, ah, então isso daí é o brincadeira do pão, isso é com o humano, calma aí, vai melhorar, aí ó, cada amigo vai e dá lição, uma roladinha assim na boca, e tira, só uma? É, aí o cara vira pro lado, que tá de joelho, e já, na do outro, aí vira pro outro, na do outro, não, calma, calma, ele vai girando assim, né, que nem uma roleta, só que daí do nada, algum desses vai gozar, é tipo passar o anel, só que eu passo a você, e tu não sabe quem vai ser, seria a parte mais suave disso, todo mundo Que rola engolida, mano? Isso é louco Mas não tem, como é que eu sei, minha parte Não é porque vai acabar, né? O Jean disse que levou pra coçar Não, pô É a parte mais suave da brincadeira É, mano, porque no fundo vão Cara, no fundo vão socar na tua goela Várias pessoas Ninguém falou que ia socar na tua goela Não, não passa a parte ainda não Ah tá Agora tudo bem, agora eu faço Oh não, mas todo mundo fica de quatro É eh Oh não, mas todo mundo aí fica de quatro É amigo, tudo faz uma roda e fica de quatro Aí fica um cara no meio, aí ele fica tonto, aí ele fica girando até ele ficar tonto Aham Aí ele vai cair de rola no cu de alguém É só isso Alguém vai tomar ó Deixa eu falar aqui, galera Eu faço com a Mãe do J två Que fazemos agora Quando, né? Um caúdo preservativo e nunca sei quando vai nascer o Vitor Júnior Dias de Paula dentro. O cara vai ficar roletando minha mãe.